e platina meu filho cadê o final de semana que não chega logo meu Deus do céu é segunda-feira ainda parte novas começando um novo servidor aqui como vocês podem ver tá no início do servidor tá lembrando que não é um servidor é padrão servidor capítulo é capítulo não fúria tá bom eu vou iniciar hoje galera o servidor é gastando dinheiro no jogo tá como que é gastando dinheiro no jogo galera é comprando aquele sponsor lá né eu não sei como é que fala aquele negócio esse negócio aqui galera ó esse treco aqui ó esse negócio aqui galera você paga ele é um 99 é de dólar tá troca que é dólar vai dar mais ou menos uns 15 reais é 2 dólar vai dar mais ou menos 15 reais aí galera pra você é pra você comprar durante 15 dias você pode usar isso durante 15 dias e ali do lado tem as coisas que você pode o é que vem com ele tá aqui do lado 2 99 dólar nunca vai dar uns 26 reais e pra você está galera isso aqui galera que que é isso aqui ó você pode é com isso aqui você vai conseguir 50% de desconto no gabinete ou seja se você tem uma base que está usando é um carro de ferro para manter ela por meia hora então você tem que você tem que deixar dois cá para manter uma hora certo então mas você tem dois cá no gabinete o seu gabinete está com duas horas se você comprar esse negócio aqui o seu gabinete vai dobrar tá bom ele vai ficar 50% então ele vai cobrar só metade se ele está cobrando mil é de fé para manter o gabinete ele vai comprar ele vai cobrar é somente 500 tá bom então você vai com 2k depois de comprar isso aqui vai ficar no caso você tiver duas horas no gabinete depois que você comprar esse daqui você vai ter quatro horas no gabinete tá bom vai dobrar beleza porque vai dobrar é porque ele vai te dar um desconto de 50% de gasto no material do gabinete tá bom é e também galera esse daqui que vocês podem ver ó que eu não tô apertando nada no celular tá bom eu tô jogando celular aqui para quem ficar perguntando galera esse celular aqui é um pouco fone é um pouco x3 porta bom é um celular muito bom galera porém às vezes ele laga ainda no leste na tropa porque eu como o fabio eu sei galera não é o celular tropa o problema do leste é o próprio leste é um jogo é realmente muito mal otimizado é um jogo enfim é um jogo falido tropa é mas enfim vamos voltar para o vídeo aqui ó vocês podem ver que o meu bonequinho ele tá farmando sozinho como que funciona isso é também naquele mesmo negócio que você compra lá tá bom você vai ganhar 50% de desconto no gabinete você vai ganhar uma vida extra você vai ganhar um machado e vai ganhar um facão é um cutela no caso que vai ficar travado na sua mochila tá bom você pode ver galera que aqui meu bonequinho tá formando sozinho ó eu coloquei aqui para ele farmar tudo farmar é madeira farmar sufuro farmar ferro e formar pedra tá bom vou voltar aqui agora vou mostrar pra vocês aqui troca o tanque apelão aí galera como é que eu faço isso daqui agora chamar tal que se você tem aqui olha o seu bonequinho ele vai ficar farmando no mapa nossa senhora de um lenowaf que agora bem platinho volta aqui seu platinowski meu escravo vizinho não dá nem para bugar a fundação no boot é o seu bonequinho era o seu personagem do jogo vai ficar igual esses boots do jogo aqui ó farmando ele vai ficar idêntico tropa se você é o problema dele é que ele trava muito dura é em cima de pedra essas coisas ele trava vai ficar correndo é às vezes vai ficar tentando pegar uma árvore que tá atrás de uma é atrás de uma pedra e não vai conseguir ele vai ficar correndo contra a pedra tá e a gente ficar bem de olho que que acontece né para mim é melhor isso daqui para quem joga solo é muito top isso tropa porque para começar você vai ter 50% de desconto no gabinete né de gasto material você vai ter mais uma vida essa né tropa você vai ter um machado e um um cutelo que você não vai perder tá as coisas da liberação quantas vezes você quiser que você não vai perder tá bom e outra galera como sempre jogo com duas contas como você me fala para vocês eu jogo com a conta principal que é a conta russo né que o nome russo que é do iphone que vive fechando então o que eu faço é enquanto eu deixo essa conta aqui é farmando milhares sozinho é eu deixo a outra eu fico com a outra conta do russo jogando normal é farmando peça essas coisas tá bom então galera enquanto eu tô aqui ó farmando peça em fazer um cartão falou peça com essa conta a outra conta do russo tá lá fazendo ela tá farmando o minério tá bom então é isso que eu vou fazer a conta do russo tá lá farmando minério e eu tô aqui fazendo cartão e farmando peça galera então eu ficou é eu jogo como se fosse dois jogador tá dois em um então consigo jogar fazer duas coisas ao mesmo tempo sem precisar de parar tá bom quando eu chegar na minha base para fazer a base eu já vou ter é o jarvãozinho meu já vai estar de pedra já vai estar já vai ter ferro queimando tá bom é porque vai ter isso porque eu já deixei a outra conta farmando é no automático para esse aqui é farm automático tá você não precisa ficar mexendo no celular você precisa mesmo deixa o celular lá em cima da cama online que ele sou bonequinho vai ficar farmando sozinho tá bom é que a gente dá sorte de conseguir alguma coisa meu deus é engrenagem e peça lembra galera que eu não vou jogar esse servidor aqui tá bom é vou entrei mesmo só poder gravar o vídeo pra vocês tanto que é muito apelão galera outra coisa que eu tô usando também tá como você fala pra vocês galera eu sempre trago pra vocês aí é as coisas que eu acho que eu eu descubro no jogo na tropa eu sempre trago pra vocês novo bug base de baixo da terra sempre vou trazer pra vocês aí tudo que eu aprender galera para poder trazer pra vocês para que o jogo fica aí é normal galera que fica um jogo competível é compatível é para todo mundo beleza adianta eu souber de um bug era fazer um bug só eu saber se vocês não souber então todo mundo tem que saber é tem um bug na das fogueirinhas que muita gente sabia muito tempo já ninguém falava né tropa porque porque os caras usava mas não tinha coragem de falar porque se eles sabiam é que se falasse você também usar né galera ele ficar fácil jogo para você também né então os caras jogavam muito fácil é o jogo deixava um fácil para eles só que eles não passava dicas as dicas não passava aí os bugs que eles iam aprendendo né e como o leste não arruma bug galera esse tipo de coisa então é mais do que certo é que você passa para todo mundo para que todo mundo consiga usar tá bom bom galera lembrando que tem mais dois vídeos ainda tá da daquele servidor passado eu não consegui passar para você galera porque eu acabei perdendo né acho que nós que ele acabou tomando umas no final de semana é para que nós como vocês puderam ver é o vídeo de domingo por exemplo foi postar a 8 horas da noite né galera acabei postando o vídeo é atrasado né bem e galera eu acabei apagando dois dos vídeos tá os dois últimos vídeos eu acabei apagando o celular imaginando que eu já tivesse postado né tropa e na verdade eu não tinha postado ainda tá então era para que vou é aqueles que entraram no servidor tá que eu falei para vocês entrarem a tem muita gente que entrou na tropa e gravou vídeos tirou prints as coisas se quiser que ela pode mandar pra mim aí que eu vou fazer um vídeo sozinho é um vídeo separado e vou postar aqui no youtube também beleza é isso é porque eu acabei perdendo né troca aí perdendo o vídeo nosso eu tô trazendo aqui pra você ver ó olha só pra você ter uma idéia o servidor começou com 57 né então uma hora e pouco troca eu já vou fazer minha base já vou avançar minha bancada já vou estudar bomba óleo e já vou começar a raidar tropa é isso mesmo em questão de uma hora e meia duas horas horas agora galera no mínimo é quer dizer no máximo né no máximo duas horas duas horas e meia de servidor um cara sozinho consegue começar a raidar durante duas horas e meia servidor e agora que eu vou fazer tropa 1924 peça como que é para você fazer avançar bancada você precisa de 300 peças para intermediar e mais um carro de peça para você avançar né e depois mais 600 para você aprender bomba óleo ou ou seja vai dar 1.900 bomba é 1.900 peças na tropa então já tem aqui 1924 que eu vou fazer meu o meu arvãozinho e agora do lado é eu vou para a fé mas não vou para o pai tio é porque é um servidor que eu não vou jogar nele tá bom mas eu vou vou começar ele aqui fazer o início dele para vocês verem o tanto que é muito apelão galera que é mais uma coisa aí que é que compensa tá compensa muito galera você comprar tá bom é você vai gastar a galera vinte e seis reais tá no caso aí um gift card de 30 você vai gastar um vinte e seis reais no caso foi o que eu comprei tá comprei nas duas contas tá troca é eu comprei o de queijo de 30 dias ou seja você compra aquele de 15 dias que é mais barato ou você compra de 30 dias né que é mais caro um pouquinho tá bom não é dois olhos o outro é três dólar e pouquinho né ou é cinco dólar e pouco não sei e agora eu vou fazer nossa já vamos ver aqui a troca eu vou trancar aqui de volta eu fiz aqui galera que eu como eu não ia jogar no servidor eu não ia nem fazer jarvan né mas eu vou fazer um pouquinho aqui para você ter uma ideia eu vou radar uma base tá aqui perto e fazer o jarvan onde mais ou menos para mim galera nesse novo mapa aqui nesse local é o melhor lugar que tem para fazer o que tem para fazer base galera é o lugar que é é o morro galera muito alto né e esse morro é para baixo dele galera não tem morro né no caso você tá no topo do topo do morro então você fazer uma rampa aqui para você que tem planador fizer uma rampa aqui galera você consegue atravessar o mapa inteiro só saindo daquilo então você não precisa ficar fazendo aí é no caso pode fazer uma rampa dentro da sua própria base galera no teto na sua própria base né fazer a missão de a esse aqui galera para a gente já pegar logo os cadeados já tem né mas vamos fazer logo a submissão de a essa para a gente pegar a vida extra no caso já tem uma vida esse aqui galera que é do farm automático eu comprei tá bom lembrando é que também você pode comprar é a drop tá que você pode comprar a pistola chamar o drop eu vou no próximo servidor oficial que eu vou jogar é o próximo servidor padrão eu vou chamar um drop na base para a gente ver como é que vai ficar enfim não tiver vindo c4 essas coisas a gente vai começar a chamar drop de novo e que antigamente eu fazia muito vídeo né tropa chamando drop essas coisas e acabei parando tropa nunca mais gastei dinheiro no jogo porque porque uma vez aquela mega atualização que teve do jogo né tropa eu tinha comprado esse farm automático aqui e quando atualização voltou eu tinha acabado né tropa tinha 28 dias ainda e quando atualização voltou eu tinha perdido né galera ou seja é o last roubou meu dinheiro né mais ainda né tropa e eu depois disso eu decidi nunca mais gastar dinheiro no last e agora que eu voltei a gastar de novo né lembrando que eu só gastei esses 26 reais aí né tropa que é o do desse negócio do farm automático que é muito apelão né galera para quem joga solo é muito apelão tropa o boga já consegui aqui agora já tô upando as paredes vou parar essa fundação até esquecido para fundação e agora vamos formar aqui galera é combustível também para a gente fazer forja aqui galera né e fazer bastante forte que vai colocar aqui tudo para queimar é porque daí bom galera agora aqui ó enquanto eu tô deixando essa conta no farm automático a conta do russo ela está lá farmando peça tá então ela falou mais peça tá procurando base para raidar tá fazendo cartão então deixa aqui no farm automático né tropa sempre cuidando ver se não tem ninguém perto aqui galera sempre com a dica que eu dou para vocês também é sempre quando vocês fizer jarvan nunca faz jarvan com uma parede já chegar no loot independente galera se é já você só fazer um jarvan só para colocar uma uma arma ali alguma coisa nem que seja só para colocar a peteira dentro do lugar dentro do jarvanzinho mas faz um jarvanzinho de duas paredes porque galera é quando você alguém for quebrar raidar o seu jarvan quando ele quebrar uma parede já vai aparecer notificação para você então ele tem mais uma para poder chegar no luxo da sua base e essa esse tempo que ele vai gastar para quebrar mais essa outra é o tempo que você tem para dar liberação não sei lá no seu jarvan e restaurar a parede que está quebrando ou colocar de volta a parede que quebrou enfim tropa se você colocar uma parede o cara vai quebrar ela já vai direto no gabinete então não vai nem dar tempo você da liberação né até porque se você der a liberação o cara já vai dar o cara vai ficar mirando na cama é trocar já vai te matar no final que você nascer então ela é sempre independente é só um jarvanzinho besta é só para guardar é lixo qualquer coisinha qualquer coisa daiada é independente do tipo de jarvan você vai fazer para guardar o que sempre faz jarvan com duas paredes tá bom duas paredes dois tetos é mais uma dica para vocês aí beleza bom você pode ver que a galera é muito apelão esse negócio aqui ó é muito apelão então você pode ver quando eu abro o gabinete aqui ó agora que já tô avançando já vou estudar cadê a banca bomba olha cadê aqui ó estudar a famosa bomba olha a tropa e tem que ir na rua esqueci que tem que 75 para poder fabricar a mesa né galera mesa de esquema né o nível já tem nosso trabalho já tem muito lute agora a gente vai começar a raidar galera você tem ideia duas horas duas horas e meia no máximo galera duas horas e meia servidor você já tá raidando é isso é um por um cara só dentro então você sozinho consegue fazer ele é dute que dê para clã galera lute que um clã consiga enfim eu vou ter um outro servidor também que eu tô jogando galera não é um servidor padrão como eu falei para vocês eu vou experimentar jogar outro tipo de servidores galera deu um muito bom também era muito bom mesmo vou trazer o vídeo pra vocês aí galera um vídeo muito em santa bom então se você não for inscrito no canal bem já se inscreve deixe o seu like de crise porque vai só vídeo insano bem só vídeo top platina meu fim agora vamos a fogueira aqui né bem ó não dá para colocar porque que você não consegue colocar fogueirinha bem porque você está perto do gabinete do do platinovski como que você faz para saber se de que lado está o gabinete aonde está o gabinete da base do seu inimigo bom para começar você não consegue fabricar nada você não consegue colocar a fogueirinha perto do gabinete porque porque o gabinete não é seu bem entendeu platinovski você consegue entendeu a flat ou seja platinovski vai chegar uma distância que você vai se distanciar do gabinete e aí sim você vai conseguir colocar a fogueirinha porque é porque você tá longe do gabinete platinovski é isso aí bem então galera e galerinha se você conseguir colocar a fogueirinha perto da base quer dizer que o gabinete é o contrário por quê porque o gabinete está longe de onde você está colocando se você não conseguir colocar a fogueirinha muito perto da base quer dizer que o gabinete está desse lado que você não tá conseguindo por quê porque o gabinete está mais perto por exemplo aqui ó vamos ver agora aqui onde está o gabinete ó aqui você cabeça na frente porque galera olha dá uma presta atenção à distância que tá essa fogueirinha porque que eu não consigo colocar a fogueirinha mais perto porque o gabinete está perto ou seja o gabinete está na frente da base se eu consigo colocar fogueirinha Mais perto, quer dizer que o gabinete tá mais longe Entendeu? Ou seja, o gabinete tá no meio Ou tá lá na frente, do lado contrário Nossa, nem vi que tava aberto aqui, meu Deus Ô Platina, querendo raidar uma base raidável Quer dizer, uma base que já tá raidada Nossa, ainda bem que não é trepa, achei que já fosse trepa isso daqui, meu Deus Já ia ficar aqui lá com o Platinowski Uma base gigantesca De madeira e pedra, e a preguiça De farmar, né, bem Ah, é parede dupla Por isso que não dá pra bugar a mira aqui, né Mas enfim, vamos dar umas bisoiadas aqui Nossa, olha, a fundação de madeira Mas eu vou raidar isso aqui, tropa Ah não, eu vou raidar Raidar no bastão, não vou nem usar bomba Olha que raidado aqui Alguém já tava raidando aqui, tropa Alguém já tava tentando raidar Aqui, vamos quebrar essa fundação aqui Nós já vai dar direto dentro da base, tropa Nossa, que base mais escrota, meu Deus Platina vai farmar, escravo Platina Olha isso, meu Deus do céu, tropa Bom, o gabinete tá na frente, né, galera O gabinete não tá pro lado de cá O cara raidou aqui, achando que o gabinete tava aqui No mínimo usou 10 bomba óleo aí, à toa, né, bem Ou 4 bomba óleo, né Ou raidando no bastão Bom, mas se raidando no bastão, enfim, não sei, né Vamos raidar essa fundação aqui, galera Aqui, ah, aí galera Dá pra gente raidar a fundação de dentro, ó Bom, mas aí vai quebrar ela Vai ficar a parede de fora Vai dar na mesma, né Ou não, enfim, não sei Bom, galera, eu tava raidando ali Já consegui raidar a fundação Porém, o Platinose ficou online bem na hora, né, galera E restaurou a fundação, né Não deu tempo de quebrar Na verdade, quebrou uma nova Que eu fui pra quebrar outra O Platinose ficou online bem na hora, galera E aí, ele acabou restaurando a fundação, né, galera Ele restaurou a fundação E colocou de volta a parede Onde eu tinha quebrado, né Então, agora eu vou voltar na base Já, provavelmente já Queimou bastante material Então vamos voltar na base Vamos pegar a bomba óleo E vamos voltar aqui Vamos raidar ele online, beleza Como eu não vou ficar no servidor mesmo, galera Então não importa, né Se eu vou ganhar loot Ou se eu vou perder loot Independente da tropa Eu vou tentar raidar ele online, beleza Eu acredito que ele não tenha arma, galera Porque ele tava com aquele arco e flecha, né Bom, eu tô aqui com 18 10, 18 bombólios, né Beleza Vamos lá, então vamos tentar raidar ele Eu tenho uma SMG aqui, galera Eu acho que ele não tem arma Tô levando uma SMG e um arco E esse negócio de flecha aqui Sei lá que bota que é essa aí É o... Os caciques do leste, né Quem é o cacique do leste, Platin? Você é o caciquinho do leste, bem Ó, ele restaurou aqui Ah, lá dentro tá do mesmo jeitinho ainda, galera Eu achei que ele tinha upado Nem isso ele fez Acho que eu vou... Vou vir aqui por... Por lá... Por trás Porque parece que o Platinowski não tá aqui, né Se ele tivesse aqui Ele já tava lá caminhando aqui, né Ele fica doido Quando eu chego aqui perto do lado Ele fica doido Mas vamos lá Ele tá aqui, não... Olha, não tá aqui não No mínimo foi farmar, né Ah, agora foi farmar, né Platinowski Depois que já... Ficou com medo, né Passou aquele medo insano De tomar aquele raid famoso Aqui, ó Ali, galera Olha o teto O... O ruxo ali, ó Tá vendo? Então agora nós já sabemos Que é certeza que o gabinete tá ali, né Aqui, ó O gabinete tá bem aqui, ó Bem na frente, ó Foi o que eu falei pra você, galera Então a fogueirinha ficou mais longe lá Por quê? Porque o gabinete tá ali, ó Se a fogueirinha ficasse mais perto Quer dizer que o gabinete Tivesse... Estaria pro lado de cá, né É porque acontece isso, galera É porque você não consegue fabricar No gabinete perto Do gabinete de outra pessoa Tá? Então você consegue saber, galera Até exatamente Qual a fundação que tá Quanto maior a base Mais fácil fica pra você saber Ó, o platino tá chegando Platino vai tomar a famosa online, bem Eu coloquei só uma aqui, galera Pra ver se dava pra me raidar É... Na... Na... Na quina, né Se dava... É... Dando na parede de pedra, né Então dá Dando na parede de pedra Então vou... Vou raidar aqui mesmo Opa, consegui Beleza Vai, daí Dez bomba óleo Acho que não deu Pra colocar tudo Economizei até quatro bombólios O gabinete tá bem aqui, ó Cadê? Tá bugado? Aí, ó Bugou, se falei Beleza? Agora o gabinete é nosso Platino! Sua base é minha, bem Acabou a base Pra ti de novo Por isso que às vezes Vai ter... É bug, né Então, enfim É last day bug Se eu vou trancar aqui de volta, galera Não vou... Eu vou colocar o gabinete pra cá E vou trancar aqui Porque esse Platino Pode... Pode não Tem cama aqui dentro, né A base é dele Era dele, né Bem Agora a base é do Alpha, né Não vou nem levar ele Loot embora Eu vou só quebrar aqui Só pra ver mesmo Como é que tá Ó, aqui ele aqui Oi, bem TTT liberada Platina! Respeito o Alpha, bem Não adianta Você não tem mais base, Platina! Muito obrigado Meu Deus do céu O Platinowski Uma forja, Platina! Você não tem vergonha não, bem Bom, agora não adianta Me colocar ferro pra queimar, né Platinowski Olha, ó Tinha 2k e 300 de ferro No gabinete Por que que não coloca Na maldita porta, Platinowski? Pelo amor de Deus Usa a cabeça Olha o tanto de ferro aqui Meu Deus do céu Mata 10 bichinhos ali, ó Aqueles animais que ficam ali É, o jogador Free Fire Mata aqueles porcos Que ficam ali, ó O urso Mata esses bichos que ficam aí Na coisa É, que ficam aí no mapa Depois você vai E pega pano, bem E faz combustível E faz uma ou duas forjas aí Coloca, mete ferro pra queimar Upa a sua base pra pedra Rapidinho ali E depois já upa as portas pra ferro Depois já upa as portas pra blindagem Galera, já sua base Já vai ficar full, bem Não adianta, galera Você deixar a base de madeira e pedra Você pode estar online Você pode estar jogando em 10 Pode estar jogando em 20 Não adianta, droga Base de madeira e pedra Não segura ninguém Não segura a bomba, bem É 10 bomba óleo Na parede de pedra E 4 bomba óleo Ou melhor Um bastão, né Bem, dois bastãozinhos aí Numa parede de madeira Pronto, acabou Virou a farela a base de platinose Acabou Adeus a base de platina Acabou-se E agora eu vou pegar Esse loot daqui Já que a gente pegou um pouquinho De loot aqui De pólvora Eu vou aproveitar Vou raidar um pouquinho Mais de base, né Eu ia raidar só a dele Agora eu vou raidar mais umas aqui também Vamos ver, né Vamos ver se eu raid mais umas Vou fazer com um S de socorro Porque o Platinowski Tá pedindo socorro pro Alphabet Fazer um S de fogueirinha pro Platinowski Deixa eu chamar um drop aqui Em cima da base dele Não